Vizinhos próximos ao local do crime escutaram pelo menos dois disparos de arma de fogo. O homicídio aconteceu por volta de 11h30 da manhã desta terça-feira, na rua Pedro Batista do Nascimento, no bairro Santa Cruz, em Caratinga. A polícia militar na manhã de hoje recebeu informações a respeito de uma possível vítima já em estado de óbito, a pessoa já se encontrava sem vida no momento, que foi repassada a informação, ocorrido no bairro Santa Cruz. Imediatamente a viatura deslocou até o local, onde foi constatado que realmente havia uma pessoa que tinha sido atingida por disparos de arma de fogo. Foi feita verificação em alguns locais lá para buscar imagens a respeito da vítima, dos autores. Até o momento nós não conseguimos nenhum tipo de imagem. A vítima foi identificada como Ezequiel Pereira Souza, de 22 anos. Segundo a PM, ele estava subindo o morro quando os suspeitos se aproximaram e realizaram os disparos de arma de fogo. Ezequiel chegou a correr para um beco, mas já caiu sem vida. Em seguida, os autores fugiram, tomando rumo ignorado. Um dos autores foi identificado como sendo a pessoa que efetou os disparos e que esteve em acompanhamento da vítima. E há a possibilidade de participação de mais uma ou duas pessoas. A polícia militar permanece em rastreamento em relação a esse autor e a questão de identificação de outros autores. Há notícia de que o fato se deu em razão de um desentendimento anterior entre autor e vítima, mas não tem ainda a certeza de que esse foi o fato, até porque nós ainda não conseguimos capturar e prender o autor. Fato é que os dois têm envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive tem passagens por esse delito e pode apontar também para a questão de disputa de ponto de tráfico de drogas, entre outras disputas relacionadas a esse fato. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os procedimentos padrões. O corpo foi encaminhado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal, o IML de Caratinga. E aí